Oi, tudo bem pessoal? This is Walsh Ace for AT2. Hey, how are you doing? Hoje, eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo de ASMR sobre as curiosidades de futebol. Mas esta vez não do Brasil, mas do Portugal. Porque isso era uma ideia de um de vocês, uma de vocês. Não lembro quem, desculpem. Ideia fantástica, muito obrigado. Então, vou fazer um vídeo de ASMR sobre o futebol Clube do Porto. Do Portugal. Se vocês gostam deste vídeo, deixe um like por favor e um comentário também. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigado a vocês. Futebol Clube de Porto. Mais conhecido como FC Porto ou simplesmente Porto. É um clube multidesportivo português. Sedeado na cidade de Porto. E mais conhecido pela sua equipa de futebol profissional. Que joga atualmente na primeira liga. A competição mais importante do futebol português. Ok. Eu vou investigar as coisas aqui. Antes de ler isso. Eu gosto muito disso. Não acho a causa do cor. O azul. Futebol Clube de Porto. Algumas dragões. Azuis e brancos. Tripeiros. Torcedor portista. Mascote Draco. Porque eu sou galês. Então eu gosto muito do dragão. Dragões ou dragos. São criaturas presentes na mitologia. E na bandeira galesa. E na bandeira galesa. E Viena. Dragão. Principal rival. Benfica. Sporting Boa Vista. Fundação. 28 de setembro de 1893. 127 anos. A capacidade do estádio do dragão. Que eu vou ver em um minuto. É 50 mil. Localização Porto Portugal. Presidente Jorge Nino Pinto da Costa. Treinador Sergio Conceição. Não conheço. Patrocinador a meio. Matério Esportivo New Balance. Competição Primeira Liga. Então. O estádio do dragão. É um estado de futebol. De categoria 4. Localizado na fregazia. De campanha. Cidade do Porto. Propriedade de FC Porto. Sendo neste recinto. Que a equipa de futebol. Não joga as suas partidas em casa. O estádio foi inaugurado. A 16 de novembro de 2003. E tem uma capacidade para 50 mil espectadores. do quadras. Gosto muito. Gosto muito. Lindo. Ok, então vamos ver um pouco sobre a história, então quero ver a gente que joga, como se diz em português, equipa principal, de modo diferente do normal, gosto, ok, então, fundado 28 de setembro de 1893, é um dos três grandes clubes de Portugal, juntamente com o Sporting e o Benfica, os seus grandes rivais. O clube nunca foi despromovido do campeonato, desde que este foi estabelecido em 1934. As alcunhas da equipa são dragões, nome da criatura mitológica, que se pode ver no topo do brazão do clube, ou azuis e brancos, que está baseada na associação, as cores do equipamento principal. Os seus apoiantes são chamados de portistas, os seus jogos de futebol em casa são realizados no estádio do dragão, inaugurado em 2003 e que tem uma capacidade de 50 mil lugares, o que substituiu o antigo estádio das andas. Já para as modalidades no dragão caixa, como uma capacidade de 2 mil lugares, que se joga o hockey em patins, o basquetebol e o handebol. O UFC Porto é um dos mais bem-sucedidos clubes portugueses, no que toca ao total de títulos, ganhos pela equipa de futebol profissional, com um total de 79 oficiais. venceu 7 títulos internacionais internamente, ganhou 29 títulos da Primeira Liga, 17 títulos da Taça de Portugal, 4 títulos do Extinto Campeonato de Portugal, um recorde juntamente com o Sporting e 22 títulos da Supertaça Cantitude Oliveira. O UFC Porto tornou-se, depois do Benfica, a ser a segunda equipa da história da Liga Portuguesa, a completar duas épocas sem derrotas, nomeadamente nas épocas de 2010-2011, 2012 e 2013. Também em 2011, o UFC Porto conseguiu a maior diferença de pontos entre o campeão e o segundo classificado, 21, num sistema de 3 pontos por vitória, conseguindo, na altura, a sua segunda quadrupla, 4 títulos numa época. Internacionalmente, o UFC Porto já ganhou 7 títulos europeus e mundiais, um recorde no futebol português, a Taça dos Campeãos Europeus e a Liga dos Campeãos da UEFA. A Taça UEFA, a Liga Europa da UEFA, a Supertaça Europeia, a Taça Intercontinental e o único clube português que ganhou as últimas três competições referidas e a conseguir uma tripla continental, Liga Doméstica, Taça e Título Europeu. Em uma adição, foi finalista na Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1983-04 e nas edições de 2003-04 e 2011 da Supertaça da UEFA. O UFC Porto está atualmente na décima posição no ranking de clubes da UEFA e na... não sei, como se diz em português? Quinze... não sei. Como isso? No ranking mundial. Como isso em português? Quinto? Não. É como quintesse. Eu tenho que estudar um pouco mais, não é? Ok, eu quero ver sobre a rivalidade. Como o Benfica, a rivalidade entre Lisboa e Porto já fazia sentir antes das existências destes dois clubes, por exemplo, como seus modos de vida e seus habitantes. Se Porto perdeu por 3-0 diante o Benfica, naquele que foi o primeiro jogo oficial entre eles e que consequentemente deu a primeira vitória do Campeonato de Portugal ao Clube Lisboeta. A rivalidade entre Luiz e Dragões começou na finalíssima do Campeonato de Portugal de futebol, em que o UFC Porto venceu o Sporting por 3, gols a 1, dando assim o título ao Clube Azul e Branco. No que toca às estadísticas, o UFC Porto defrontou o Sporting 239 vezes, tendo vencido 86 jogos, empatando 70 e perdido 83 em competições oficiais. Então, quero ver a equipa principal. Guarda Redes, Augustin Marchessin, de Argentina, Claudio Ramos, Francisco Mechedo, Diogo Costa, defesas, Fábio Cardoso, Pepe, muito famoso, Ivan Marcano, Sean Sanbemba, ex de Newcastle, Rubens Medo, Rubens Medo, ah sim, ele jogava, Sporting, Sporting, Vila Real, Olimpiago, Sporto, não conheço, Wilson Manafá, João Mário, Zaidou Sanuzi, Wendell, de Leverkusen, Matheus Uribe, conheço, conheço, muito bom, Marco Grujic, conheço, ele jogava pelo Liverpool, sim. Avançados, isso foi médio, Avançados, Merti Taremi, de Irã, Francisco Conceição, Pepe, Caleno, Tony Martínez, Eva Nilson, Pepe, quem é? Grêmio, Porto, Fosto, Iguaçu, não conheço, equipa técnica, Sergio Conceição, Vitor, Bruno, Siramana Dembélé, Diamantino, Figueiredo, Vedran, Rúñe, não conheço. Então, títulos, taça intercontinental, duas vezes, liga dos campeões da UEFA, duas vezes, liga da Europa da UEFA, duas vezes, supertaça da UEFA, uma vez. Campeonato Português, 30 vezes, taça de Portugal, 18 vezes, campeonato de Portugal, 4 vezes, supertaça Cádio de Oliveira, 22 vezes, estatísticas de jogadores, Fernando Gomes, Hernani Mário Jardel, ah, sim, Teixeira Pinga, Domingos Araújo, Correia Dias, Custódio Pinto, Carlos Duarte, Jogadores com os mais jogos do Porto, João Pinto, Vitor Bahia, Luísio, Fernando Gomes, Vigilho, Jaime Magalhães, André, Jorge Costa, Domingos Hernani. Hum, gostou. Eu quero fazer os outros clubes portugueses também. Se vocês querem que eu faça, eu posso fazer outros clubes mundiais também. Deixe um like, por favor, e um comentário, para dizer qual clube vocês querem no futuro. Eu também tenho planos para continuar com os clubes brasileiros também. Então, aqui, inscreve-se aqui e haverá outro vídeo aqui para vocês. Ok, boa noite a todos. Obrigado. Tchau, 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 pessoal. Tchau.